Olá pessoal, o Álvaro aqui com mais um vídeo no canal E bom, como falei mais cedo, já vi um evento hoje na quarta-feira É uma war, né? Uma guerra aí que começou agora Bom, aqui vai ter um NPC com uma major shop e algumas quests pra estar farmando a major, né? As quests é bastante fácil, você vai estar aceitando todas as duas aqui E vai estar matando os mob do mapa Você pode estar completando ou lá no NPC ou aqui mesmo, né? Esses dois pontinhos aqui, ó Você pode estar completando aqui E a major shop tá bastante bonita, né? Tem vários itens aqui, armaduras Tipo, se pra estar pegando essa, você precisa estar catando essa, no caso E entre outros itens também são assim, vocês tem que fazer isso, né? Tá catando tipo uma versão pra estar pegando a outra E enfim, basicamente é isso Vocês podem estar dando uma olhada na mídia aí, né? Tem vários itens aí, três armaduras Algumas armas aí também foram adicionadas Elmo, cape Enfim, ao ar quando chegar 100% vai estar chegando o boss Que eu também citei no vídeo, né? Vai estar vindo o novo boss aí Provavelmente vai ter drops nele E bom, basicamente é isso, né? Vai ser ao ar Bom, no momento agora é só aguardar Ao ar chegar em 100% E ao decorrer do tempo, provavelmente vai ter quests aí E vai ter itens, né? No caso, vocês vão estar podendo pegar itens nas quests Como nas outras já teve, né? Na maioria das vezes tem itens aqui Tipo a armadura, a espada nas quests Isso aí vai ser no decorrer do evento, né? E pra finalizar aqui, né? Vamos lá falar sobre a novidade do A6 A Lina acabou fazendo um post hoje mais cedo Falando sobre os 500 A6 que vai dar anualmente Aí no Frost Eval Vai estar vindo sim esse ano, né? Muita gente estava em dúvida aí Porque teve esse evento de A6 Mas vai ter sim esse evento aí de 500 A6, né? Pra quem não conseguiu nesse evento que está rolando os A6 Bom, se você tem sua conta verificada aí, né? Confirmada no e-mail Você pode estar ganhando aí 500 A6 grátis esse mês ainda, né? Então, veja isso aí, né? Olhe aí seu e-mail Entre no site da E E confirme sua conta Pra estar recebendo 500 A6 grátis E bom, basicamente esse é o vídeo, né? Um vídeo bem rápido aí Só pra estar mostrando ao ar que chegou Então veja essa novidade aí Que vai estar dando os 500 A6 de graça de novo Novamente, né? Enfim, esse é o vídeo Espero que tenham realmente gostado Deixe seu like aí Vamos tentar bater a meta de 100 likes nesse vídeo também E é isso Valeu E falou